E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, como a foto está mostrando aí, vamos fazer um vídeo aqui simplesinho e rápido, não é tutorial não pessoal, só para relaxar, esse mês tem vídeo para você ficar de boa, só um vídeozinho para dar uma voltinha ali pessoal, aquela velha desculpa, vamos dar uma voltinha ali para ver o céu, ô piloto é bicho bobo mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos decolar aqui para fazer um revozinho, mas antes disso eu vou jogar duas bombinhas ali para não ficar muito feio no vídeo, acompanha aí, vamos voar, beleza, hora local são 19 horas, hora local são 19 horas, vou jogar duas bombas de GPS para ficar bem simplesinho, é só configurar uns negócios aqui, ejetor, isso aqui não é tutorial não pessoal, só uma desculpa para eu dar uma voltinha ali, jogar duas bombas e e fazer um revo, aqui está ok, está ok, está ok, não quero ser aqui não, quero ser aqui, beleza, só pegar uma colinha aqui pessoal, peraí, é, deixa eu ver, ATC, rádio 1, preset 6, texaco, rádio 1, preset 18, TACAM 67X, beleza, bora lá, 6, beleza, deixa eu mostrar o alvo, o alvo é esse aqui, ó, vamos jogar duas bombas de GPS nela, ok, obrigado, bora lá, tecnicamente é noite agora, mas ainda tem uma luzinha no horizonte, é bem provável quando eu chegar lá no avião-tanque já vai estar mais escuro, bora lá, isso aqui não é tutorial pessoal, só tá dando uma voltinha ali, olha lá o sol, só por causa disso, aproveitar a tarde aqui, estamos no mapa do Golfo Pérsico, olha o sol lá no horizonte, deixa eu acelerar aqui, peraí, agora eu estou com, bora lá, 12 mil libras eu acho, DCS World, FA18C, Ronald, vamos fazer um videozinho rapidinho ali pessoal, só para aproveitar a paisagem, engraçado, do jeito que ele está andando aqui, parece que ele está deslizando, tá vendo, você não sente nenhuma diferença no solo, tá vendo? Coisas do DCS, eu não gosto desse mapa por causa do rádio, eu tenho uma antipatia por ele, quando você chega ali na cabeceira da pista, ele não fala nada, só fala alguma coisa quando você está dentro da pista, olha lá o sol, está vendo o efeito aqui no canopi, o vidro? Você quer ver, não fala nada? Se bem que ele gosta de qualquer malíngua, aqui à esquerda, o efeito no vidro, no canopi, o pessoal não passou o limpa vidro aqui hoje não, bora lá, aqui o pessoal da torre, ele é meio esquisito, ainda vou descobrir se o problema é comigo ou se é esses caras, lá na Síria, parece a mesma marcura, mas dependendo do tipo de missão que você cria, e da onde você sai da rampa, ele até autoriza você a entrar na pista. Tudo ok? Tudo ok. Isso aqui não é tutorial não, pessoal, só um videozinho para a gente dar uma voltinha ali, jogar duas bombinhas e fazer um rev, coisinha simples. Tanto é que eu estou só com um tanque de combustível. Eu gasto um pouquinho e depois coloco mais um pouquinho. Deixa eu subir aqui, que esse pessoal da torre é meio esquisito. Você quer ver ele abrir a boca? O que é que eu falei? Só quando você está decolando que ele abre a boca. É, né, o Mala? Vamos subir um pouquinho aqui, pessoal. Ó, temos uma lua ali, pessoal. Deixa eu olhar aqui, cadê o sol? Uhul! Ó o sol. 19 horas e 5 minutos. Deixa eu maneirar aqui, senão o combustível acaba. Só diminui esse brilho aqui. Ah, agora melhorou. Vamos subir, vamos subir, que é bomba de GPS. Deixa eu dar uma olhada lá fora. Ah, o sol, melhoraram o sol. Tem dó de quem está lá fora, né? Porque a gente não pode ficar lá fora, né? F.A. 18C. Ronald, skinnet tutorial não, pessoal. Vou jogar duas bombinhas ali, depois fazer um rev. Tecnicamente, é noite, mas ainda vai ter uma luz no horizonte. Eu acho que quando chegar lá no avião tanque, já vai estar mais escuro. Pera aí, deixa eu ver se ele está ali, para ele não passar vergonha aqui. Pera aí. Ah, beleza, ele está ali. Como sempre, tem que ser um Hércules, né? A Marinha só usa os Hércules. Se bem que estão colocando um novo módulo aí do S3 Viking. Eu acho que o nome era esse. Vamos pôr aí, ponte 2, que é onde está o nosso alvo. Só subir um pouquinho aqui, pessoal. Vamos gastar um pouco do combustível aqui. É, ter dois motores tem essa vantagem, né? Você meta o pé na lata aqui, o trem sobe que nem um foguete. Sobe, mas o combustível também vai para a cucuia. Só acertar aqui. Deixa eu subir aqui, pera aí. Já que eu vou ter de reabastecer mesmo. Sobe, amigão. O certo era subir devagar, devagar e em um ângulo bem baixo, né? Para não ser que precisava fazer isso aqui todo. Mas, como eu falei, pessoal, isso aqui não é tutorial, não. Só ligar o piloto automático aqui para facilitar a minha vida. É sempre assim. Sempre tem um querendo estragar a nossa gravação, pessoal. Pera aí. Ligar o Master Arma, modo AG. Ou C não. Não vou usar radar. Beleza. 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 Display, quantidade, você, você. Está vendo a contagem aqui? Quando chegar a 7h30, o armamento está alinhado. Só colocar o sensor lá no som. Olha ele ali. Dá para ver aqui? Beleza. Espera um pouquinho aí. Só acertar esse piloto automático aqui. Um pouquinho para a esquerda. Beleza. Para a esquerda. Beleza. Não tem nenhuma ameaça ali. Olha o Sol lá, pessoal. A desculpa era essa. Subi aqui só para ver o Sol. A minha esquerda tem o Sol. Se não me engano, a Lua está aqui à direita. Olha ela ali. Se você der um zoom nela. Ops. Dá para ver aí? É. Colocaram uma textura nova na Lua. Ficou bonita. Isso aqui voar à noite deve ser uma maravilha. Oito e alguma coisa. Descesso hoje. F.A. 18C. Ronit. Peguei uma desculpa de voar aqui, pessoal. Para pegar... Pegar esse final de tarde aqui. Olha lá. É. Aqui em cima é bonito. Lá embaixo eu não sei não. E depois nós vamos fazer um revozinho ali. Coisinha simples. Por isso que eu falei. Isso aqui não é tutorial de reabastecimento, não. Está alinhado? R$ 7,50 e pouco. Tutorial de revo mesmo no mês de julho. Durante todo o mês de julho. Todos os dias são vídeos de reabastecimento aéreo. Das aeronaves que eu tenho. É lógico, né? Na verdade, todas as aeronaves que eu tenho faz revo. A aeronave. Helicóptero não conta não, pessoal. Ainda, né? Ainda. Se bem que no... É muito difícil ter um helicóptero que faz revo. Eu acho que tem um. Mas no DCS não tem nenhum, não. RDI. Beleza. Vamos dar um gás aqui. Estamos em zona. Eu gosto que ele fica dentro da área de lançamento ali. E esse armamento de GPS. Quanto mais alto e quanto mais rápido tiver, melhor para a bomba. Bomba descendo. Beleza. Vamos tirar o gás aqui. E a bomba está descendo. Vamos dar uma olhada nela. Vixe. Que pressa é essa? Pera aí. Deixa eu olhar o alvo lá, pessoal. Qual é esse aqui, ó? Isso aqui não é tutorial, não é? É só para a gente brincar um pouco. Bomba descendo aqui. Pera aí. Aquele alvo de sempre. Aguardem. Eu gosto desse alvo. Vai, explode. Engraçado. Isso aqui é a câmera do F12. Geralmente, quando o alvo é destruído, essa câmera é desabilitada. Será que eles atualizaram alguma coisa que eu não sei? Bom, alvo destruído. Pronto. Agora vamos fazer o nosso reabastecimento aéreo. Esqueci de liga. Esqueci de desliga. Esqueci de volta para cá. Esqueci de volta para cá. Vamos para o ponte 4. Vamos virar para lá. São 19 horas e 13 minutos. Agora vamos fazer um revoluzinho ali. Coisa simples e rápida, pessoal. Como eu falei no começo do vídeo. Diz que não é tutorial, não. Só um videozinho para a gente escapar, para dar uma voada. Olha lá, por causa do que que é? Olha o sol lá no horizonte. Quem é que não quer voar de graça? Beleza. É só configurar o rádio aqui. É... Rádio 1, pré-718. Pré-718. Ah, é o Texaco? Não, esse aqui é o Shell. Vamos ver qual a altura. Qual a altura... Qual a altura que o avião-tanque está e a velocidade de aproximação. Shell 1, 1, body act 1, 1. Request rejoin. Body act 1, 1. Shell 1, 1. Proceed to pre-contact at 16.000. At 2, 4, 0. Beleza. Ele está a 16 mil pés e a velocidade aproximada é de 240. 240 é um pouquinho baixo, mas tudo bem. A gente dá um jeito. Vamos ligar o Takan aqui. Ah... TCN. Ligado. Eu falei 67, né? E dá Enter. Beleza. Olha ele aqui, ó. Dá um zoom aqui. Hop, hop. Olha ele aqui, ó. Nessa configuração. Você vem aqui em Takan, aí fica no road ali a direção dele. Aqui, ó. TKR. Aqui, ó. E isso aqui não é tutorial, não, pessoal. É só um videozinho. Bora lá. 16.000 pés. Ixi. Vai demorar um pouquinho chegar lá. Deixa eu acelerar aqui. Pera aí. Descer a sword. Dando uma voltinha. Fazendo um revo. Isso aqui é só pra se divertir mesmo. Aquele famoso rolê. Pera aí. Vou dar uma volta. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, agora o F12 não tá funcionando, né? Achei estranho. Deixa eu só testar um negócio aqui. ver se tá funcionando de boa. Tá funcionando. Devia ter feito isso no pré-cheque, antes de decolar, né? Ele falou 16.000. Deixa eu descer um pouco aqui. Agora eu tô com 9.000. Ele tá pra direita. final de tarde. Eu acho que eu já tô vendo ele. Tá bem aqui no rúdio, ó. Não sei se vocês vão ver. Deixa eu dar um zoom aqui. Dá pra ver aqui, ó. Olha lá ele virando pra esquerda, parece. Vamos ligar isso aqui. Vamos ligar isso aqui. Olha, ele tá virando pra direita mesmo. Olha, se ele vira pra direita, eu viro pra direita também. Vou colocar com 5. É só uma final de tarde, pessoal. Pera aí. Exato, ele tá virando. Então nós já temos eles no visual. Vamos desligar isso aqui. Sei lá se o radar trava nele. Se dispara uma arma acidentalmente. São duas coisas impossíveis de acontecer. Mas... Procedimento, senhoras. Descerto, word. Acabei de jogar duas bombinhas ali. Agora vamos fazer um revo, pessoal. Tava dando uma voltinha. Dá pra ver ele aqui no road? Olha ele ali, ó. Desligado. Desligado. Ok. Naquele esquema. Não passa por ele, não. Senão... Ele já tá lento. Você passa por ele, você tem que dar uma volta longa. Naquele esquema. É aquele esquema. Para, criatura! 240. Beleza. Ele não autorizou, não. Aqui, ó. Pré-contato. Ainda não autorizou. Vamos de novo. Pré-contato. 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 Sabe o que é isso? É... Durante a noite, você tem que ficar mais pertinho possível. Na verdade, tem que ficar no cangote do cara ali. Porque se não, eu não libero. Não é noite não, pessoal. São 19h20 agora. Hora local. Deixa eu... Parar de conversar afiado e trabalhar aqui. Pera aí. Opa, liberou. Beleza. É... Naquele esquema. Visão periférica e não olho para o sexto. Visão periférica e não olho para o sexto. Tudo ok. Pode ir. Visão periférica e não olho para o sexto. Pera aí. Deixa eu baixar mais esse aqui. Visão periférica e não olho para o sexto. 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 Visão periférico não é para o cesto Visão periférico não é para o cesto Agora tenta manter o alinhamento e a distância Na medida que ele vai enchendo o tanque Ele vai se distanciando da aeronave Então seja delicada na mão aí Quando tiver aqui no acelerador Olha lá Se precisar dá uma trimadinha, dá um jeito Mas mantenha a posição Nem muito para frente, nem muito para trás Já já ele enche o tanque Só tem um tanque externo E o interno Tem pouquinha coisa E naquele esquema Se ele virar, você vira Se ele descer, você desce Se ele parar, você para Descer é o outro Fazendo um reviewzinho aqui pessoal Só para se divertir mesmo Não é um tutorial não Por isso que eu estou conversando fiado aqui O que é que eu falei? Rapidinho Pronto Obrigado amigão Desliga o tacã Vamos descer aqui né Obrigado Agora vamos voltar para a base Só que eu não vou voltar não O vídeo tem que parar aqui pessoal Já foi mais de 20 minutos Era só para dar uma voltinha Deu um voltão E como eu falei Isso aqui não é tutorial não Só um passatempo mesmo Beleza É isso aí DCS World FA18C Hornet Só está dando uma voltinha pessoal Joguei umas bombinhas Fiz um revo Nada de Anormal É só um vídeo para passar tempo mesmo Só para ver essa paisagem aqui Você quer ver? Ó Água Desse lado aqui é escuro Desse lado ainda tem luz E aqui a gente voltando para baixo Naquele esquema pessoal Não esqueça de dar o joinha Não esqueça de compartilhar o vídeo Sabe como é com o pessoal do YouTube Eles cobram da gente Que nem patrão Obrigado Fui 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 Obrigado.